Ah, tá. O cara escolheu. Nossa, que build é essa? Deixa eu entender o que é isso aqui. Tem Fúria, Heralta, Demorador de Almas. Nessa build eu não uso essa não, tá galera? Na moral. Será que eu uso? Eu não uso Fúria mais, só se for build antiga, pode ser uma build bem antiga. É quando a Fúria não precisa estocar com o Q. Pô, a Fúria era boa. Ah, a Fúria era boa, então é uma build bem antiga, tá ligado? Na época do Devorador também era bom. É, sim. Foi no comecinho da Season. Faz anos que eu não jogo de arco, é isso? E aí, Zatarok? A build do Season, a gente pode copiar que dá certo. Como é que esse cara quer ensinar os caras, velho? É? Minha primeira partida na arena com o personagem, tá ligado? Tá 0 barra 5, como é que esse cara quer ensinar os caras? Ó, esse A0 é BR, você lembra desse cara me trolando? Capaz dos outros idiotas serem BR também. Olha lá, ó. Deve ter um Haui enchendo o saco aqui, ó. Não era esse que trouxe na conquista? Sim. Esses retardados estão vendo minha live fazendo graça. Não, tá ligado? Não, não. Agora a fúria dá 35% de chance crítico, mas só nem tem outra passiva. Tem sim, eliminaram ou receber assistência. A fúria não tem 85% de chance crítico não. O problema da fúria é ter que matar. Olha lá, o cara também não puxou o cara do meu time. Você pudeu. Eu sou meio novo no Smash, me indica um campeão de cada classe para aprender. Jogo bem de Anubis, Ra e Medusa. Então você já tem mago e caçador. Anubis ao Medusa. Shaq, Guerreiro. É bom. Joga de Mir, Guardião. É o mais simples de todos. Joga de Assassino. É fácil jogar de Basté. Se essa 2 da Artemis, além de aumentar a cadência dela, desse um rolamento tipo da Vala, ela seria um ótimo personagem para se jogar. Vala aquela que enterra os inimigos, né? Fiquei porra, na moral. Não. Não foi uma piada, né? Então vem, Ares, me puxa. Olha o Havana tentando entrar até dentro da base atrás de mim. Olha que retardado esse cara. Esse cara é um comédia, velho. Ainda matei ele para deixar de ser trouxa. Que isso? Alguma dica para ganhar dinheiro mais rápido e comprar deuses? Jogar mais partidas. No ar está de skin ou refizeram? Está de skin. Essa skin entrou dela. Antigamente ela era assim. A fúria mudou. Agora é que nem o couro de Ouriço. Não, tá. É isso que a gente está falando. Ela tem que estocar. Com que ou assistência. O nome desse personagem aqui é Artemis. Você acha que deveria aumentar a quantidade de favor ganha depois das partidas? Eles não vão aumentar porque eles querem vender Godpack. O que você acha de Anubis com o build no Lifesteal é legal. Qual herói precisa ser nerfado atualmente? Acho que Scylla e Nif tem que ser nerfados. Eu usei a purificação ali. Eu nem sei se eu ia ser puxado porque eu tinha acabado de ultrar. Tá bom. Por via das dúvidas eu não fui puxado. Não? Nif tá forte agora? Nossa, demais. Sempre foi. Agora ela puxou. Ah, não sei. Eu preciso jogar, velho. Eu tô muito confuso com aquele personagem lá e eu sei lá. Ou eu tô muito ruim, ou eu fui enganado. Eu acho que eu fui enganado e eu tô muito ruim. São as duas coisas. Poseidon não é rework, é remodel. Caraca, eles usaram tudo em mim, velho. Meu Deus, que medo. Joga uma justa. Ah, não. A justa é injusta. E aí, Jansander? Jogo mais voca. Depressão. Depressão. Eu tô sentindo aqui agora jogando em cima. E aí, diga aí. O que eu tava dando risada? Porque os babacas entraram pra tentar focar aqui. Aí, já viu como que é, né? A gente tem alguém com a televisão ligada aí. Quem que é? Eu sei. Ô, mano. Por que que você limpou o chat, mano? É o X1 que eu sou aqui. Ô, Lucas Reis. Porra, mano. O próximo sorteio é do GotPack. Exclamação sorteio. Beleza. Beleza. Não limpa o chat, não, mano. Nem sei o que os caras estavam perguntando aí. E aí, Thiago? Beleza? Nossa, os caras estão entrando dentro da base pra me pegar de qualquer jeito, mano. Ah, tem os ADC com mais dano? Hum... Ela não é ADC. Ela é caçadora, né? Não sei se ela é caçadora com mais dano, não. Se não está PTS, não. Não sei se ela é caçadora. Não sei se ela é caçadora com mais dano. Não sei se ela é caçadora. E ainda é basicamente isso. Não tem ideia não, segura ult não, faça edição de intervalo pra ultar. Deus é 9, esta OP? Cara, eu joguei uma com ela e não consegui fazer nada, mas eu achei que a ult dela tá diferente do que eu testei. Eu acho que é bom, meu irmão. Vai para a base, nicho. Tem algum campeão que você acha que deve ser buffado, o Hades? Na verdade, ele tem que mudar ele, fazer um rework nele, retrabalhado, mudar o ultimate dele, mudar alguns parâmetros nele. O cara tá lagando. Tá, ele é BR, deve ter uma coleção ruim, tá tentando jogar no seu DNA pra me focar e tá se ferrando. Ele tá andando tipo de lado. Tá dando um small walk, muito louco. Tá parecendo o Gusto aqui. O que é esse cara? Você viu que o Ares vem aqui e tenta lutar em mim toda hora igual retardado? Tipo, é só lutar. Sou uma Atoms com redução de intervalo, seu trouxa. Se eu lutar em mim, eu lutar em você. Olha isso aqui, velho. Que louco. Que louco. Olha que nem na base. Quando eu falo que esses Leafs ficam vendo a live pra tentar dar ghost é ridículo, velho. Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Se fodeu. Caraca, o Ares acertou a corrente lá dentro da base, que mentira. Que mentira, eu quero que o Ares acertou a corrente lá dentro da base. Vai jogar a cadragem e vou, vou tentar jogar a próxima com ela. Caraca! What the fuck? Ataca, time. Vamos ganhar desse time. As ideias aí. Quem é esse cara? Quem é esses caras aí? Você tá me caçando, filho da mãe? Será? Tô de boa Nossa, os caras estão entrando na base. Socorro, tia! Oh! Tô de boa Simplificação, 21 segundos pra minha ultimate ficar pronta 6 segundos, agora eu já posso me expor Vou sair da câmera Vou sair da câmera Caralho Os caras focaram, tem que dar paut, né? Esse tá bravo Caralho Quando eu, Thiago Vou digitar GGEs no lobby Foca mais Foca retardado Fui bem até Adoro dar o Taunt Focado porque tá de Artemis Personagem que precisava de um escape Não, focado porque os BR entraram no save do NA e estavam entrando dentro da base pra me pegar, né? Até mesmo porque Porque Se você tá jogando com um personagem que não tem escape E o time adversário vem dentro da base atrás de você Tem alguma coisa errada, né, cara? Porque, né? Um personagem com escape também conseguiria fugir Se eu conseguir fugir pra minha base E o time adversário entra na minha base atrás de mim Tem alguma coisa errada, né? Tem que contar que esse retardado Esse é o Zé Zé Zé